Olá, sejam todos muito bem-vindos! Começando mais um Casa e Companhia, é claro, com o carinho da sua audiência, com a sua participação. Vamos juntinhos e você aí de casa, nosso convidado mais do que especial, não é? Para acompanhar todos os detalhes aqui do nosso programa. Agora, você não vai passar por anônimo se fizer a sua receita na sua casa. Não é, dona Michele Pimentel Bertanha? Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui, obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Rolinhos de canela, ou para os mais chiques e entendidos, como é uma receita americana, cinnamon rolls. Vamos lá, para fazer esses rolinhos de canela, dona Michele deixou aqui tudo separadinho. Mistura de fermento, ó, um terço da xícara de chá de água, que tá aqui, que tem que ser morninha, tá gente? Um pacote de fermento biológico seco e um quarto da xícara de chá também de açúcar. Nós misturaremos os três e deixar uns 15 minutinhos até espumar, que dá uma tecidinha aqui, daí o fermento acordado, ele deixa a massa mais fofinha. Muito bem, explicado. Vamos para a massa. Meia xícara de chá de açúcar, um terço da xícara de chá de creme de leite. Na sequência, para a massa, meia xícara de chá de leite integral, temperatura ambiente esse leite. Vamos usar também a manteiga. 90 gramas de manteiga, que no processo ela já vai ser derretida, tá? Um pouquinho no micro-ondas. Na sequência, a gente vai usar aqui duas colheres de sopa de azeite de oliva. Vamos usar também a essência de baunilha, uma colher de sopa de essência de baunilha. Aqui, como a gente está fazendo meia receita, então um ovo. Na receita toda são dois ovos ligeiramente batidos. Uma colher de chá de sal. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo peneiradas, aproximadamente. Deixe sempre aí um pouquinho a mais perto de você. Para o recheio, uma xícara e meia de chá de açúcar mascavo. Vamos usar uma colher de sopa de canela. Vamos usar também 100 gramas de manteiga amolecida. E para o glacê de queijo, que é a cobertura, 150 gramas de cream cheese. Duas a quatro colheres de sopa de leite, aproximadamente. Uma xícara e meia de chá de açúcar de confeiteiro. Fá, que não pode ser aquele com amido, tá? Tem que ser o de confeiteiro, mas não o impalpável. E ainda, meia colher de chá de essência de baunilha. Para a gente poder fazer aí esse glacê de queijo. Que é essa cobertura que você está vendo aí no seu vídeo. Para a gente poder fazer aqui, não é esse processo? A meia vai fazer, pega a água, coloca o fermento, água morninha, e o açúcar. Deixa eu pegar uma colherzinha para você, a meia. Dá aquela mexidinha básica, tirando aqui para liberar espaço. E deixa desse jeitinho aí, em temperatura ambiente mesmo. Não vai para a geladeira nada, 15 minutinhos. Sim, ele vai começar a espumar e dar uma crescidinha. Dona Michelle, olha isso. Lembra que eu falei da esponjinha? Aqui, aquela mistura de água, açúcar e fermento. Ficou isso aqui, gente, 15 minutos, olha. Então é bem fácil, é uma massa de pão, né? Fá, que eu coloco o açúcar. Açúcar. Tá. Vamos lá, que eu vou te auxiliando aqui. Creme de leite. Creme de leite. Vamos lá. Leite. Muito bem. A manteiga amolecida. Ah, colocou no micro-ondas, minha? Coloquei e derreti. Derreti. É, de pouquinho em pouquinho, viu, gente? Não precisa esquentar muito a sua manteiga não, tá? Aí, mexe. Vou mexendo. O azeite. Tá. Além do azeite, vamos usar a essência de baunilha. Eu coloco o ovo aqui e já dou uma mexidinha nele. Muito bem. Podia ter batido antes também, hein, tá? Tanto faz. Mas aqui eu tô misturando. Muito bem. Passo pra gente trabalhar. Esse não vai usar, né, Mi? Não. Sal. E o fermento que acordou. Último. Isso. O fermento entra, na verdade, antes da farinha de trigo. Então, e agora faltou só a farinha de trigo que a gente vai acrescentando aos poucos. As colheradas, né, Mi? É, vai mexendo, vai acrescentando. Então, aqui, ó, quanto eu consegui mexer, fiquei aqui. Agora eu vou pra bancada. Polvilha, farinha de trigo, peneirada de preferência. Tá. Coloca a tua massa. E agora é mão na massa mesmo, né, Mi? É, agora é mão na massa. Não é? Ó, aí vai com todo carinho. Tá, ó. De fora pra dentro, né, Mi? Vai unindo, ó. Isso. Aos poucos vai acrescentando mais farinha. Mais farinha. Então, olha, a massa ficou assim, ela ficou uma massa bem macia, né? Muito bem. Aqui tem uma receita, tá? Não crente tanto. Ai, calma, gente. Aqui tem meia receita. Tem meia receita. Mas ela dobra o volume, ela dobra o tamanho depois de uma hora. Você vai abrindo. Que linda que fica essa massa. É muito fácil de abrir, não gruda no rolo. Não, ela é super macia, fofinha, tudo de bom. E não precisa colocar muita farinha também na hora de abrir, né, Mi? Não. Tem que tomar cuidado com isso, né? Daí você abre não muito grande, né? Se você... É 25 por 35, eu acho que eu marquei lá. Sim. Né? Daí aqui eu peguei o açúcar mascavo e coloquei a canela. Daí você mistura. Que é a canela. Então aqui eu misturei. Daí a manteiga, tem a manteiga amolecida, né? E pode ser derretida também. A amolecida eu acho melhor pra passar, né? Mas ó, aqui já tá quase toda derretida. Você abriu a massa e agora você vai passar bem generoso. Muita manteiga. Então passei bem generoso aqui, né? Uma camada boa. E agora eu pego essa mistura aqui e vou colocar. Açúcar mascavo com canela. Com canela. Muito bem. Então aqui coloquei, né? Muito bem. Então eu vou começar a enrolar e é simples. O cheiro é esse, gente. É, o cheirinho é... Ó. Como um rocambole. Um rocambole. Com muito amor, carinho, delicadeza. Então assim ó, é muito fácil fazer, né Fá? É fácil e a massa ajuda demais. Essa massa é muito boa. Muito boa. Então eu vou pegar, eu vou cortar a pontinha aqui. Tá. E eu vou começar, cada dois dedinhos eu vou cortar o molinho. Porque ele cresce. Cresce. E... Ó. E vai colocando aqui. Vai arrumando assim bonitinho. Tá. Não tem problema, caiu um pouquinho. A partir desse momento tem que esperar de novo. Ou não. É. Você vai colocar tudo aqui e vai deixar. Deixa um espaço tipo o dobro em volta porque ele vai crescer. E vai se unir. Vai se unir. Tá. Fez todo esse processo que a gente mostrou aqui. Aí mais uma hora e meia, duas horas. Pra depois ir pro forno. Pré-aquecido, 180 graus. É, 180. É, um pouquinho mais baixo. 150. Eu vou 150. 150 graus. Quanto tempo aproximadamente pra assar esses rolinhos de... No meu forno deu meia hora certinho. Gente, é rápido. Rapidinho. Nos diga o que você está fazendo, dona Michelle. Então aqui tá o açúcar de confeiteiro e eu coloquei o cream cheese. Açúcar de confeiteiro sem amido. Não pode ser o impalpável, hein gente? Sim. Impalpável não dá certo, tá? Então, aqui eu vou mexer e o ponto eu que vejo qual ponto eu quero. Muito bem. Então aqui eu mexi e vou colocar baunilha. A essência de baunilha pra ficar pior a situação. E o leite, conforme tá na receita, por isso que fala de duas a quatro colheres. Mas é você que... Se você não quiser colocar, ó, se quiser esse ponto aqui, né? Tá tudo certo. Então senão você... É pra lembrar aquele fondant, né? Que faz só com açúcar. Tá. Entendi. Então eu vou colocar bem pouquinho, ó. Então o ponto é esse aqui. Gente, que lindo que fica. Fica, né? Aí se você quiser colocar leite, coloca. Aí se você quiser, coloca por cima, quanto quiser. Se quiser deixar, tipo, numa mulherinha pra pessoa se servir, o quanto ela quiser, pode também. Fica legal. Eu acho que você vai ficar ótimo. Muito bem. Vem cá, Michelle. Você não ia comer, Michelle? Não. Você não ia comer, Michelle? Depois. Depois? Tá bom, então. A gente faz esse sacrifício por você, tá? A tristeza. Junta. Um, dois, três e... Passarinha. Passarinha, depois, pra pagar. Ó. Não dá lógico, compara. Mas pode soltar todos os bichos que você tiver. Grito. Tá muito bom. Bom, né? Gente, que glacê é esse? Delícia. Muito bom. Não é bom demais? Gente, tem que fazer. Vale a pena esperar, Fá. Vale a pena esperar. Três horas de crescimento, tá bom? Obrigada, Mip, pelo carinho. Beijo grande pra você. Pra você de casa. Meu eterno agradecimento. Beijos especiais do seu coração. Fiquem com Deus.